Eu te perguntei antes da gente começar, que é o desenvolvimento, né? Eu falei, cara, você que trouxe o Mercado Livre, você que trouxe a Amazon aqui pra Minas, que foi, pra mim, uma grande aquisição que o nosso estado teve, né? E você me fala disso aí, você participou, você vai trazer mais? Eu tenho algumas boas histórias. Para pra rir aí. Eu vou começar pela Amazon, que é a mais fácil. A Amazon não é a minha área de atuação direta, a parte de atração de investimento, isso fica a cargo do Invest Minas e de uma outra subsecretaria, que eu acho que a querida amiga Kathleen Garcia, que cuida dessa parte de atração de investimento. Mas a Amazon foi engraçado, porque a Amazon estava buscando o Brasil. Eu vou querer ter um centro de distribuição no Brasil. Eles ainda vão ter um em cada estado, não tem dúvida nenhuma. Isso, mas assim, os primeiros, eu quero ter no Brasil, etc. Aí eles passaram, escolheram lá quatro estados. Você aqui, aqui, ali e Minas Gerais. E entregou um documento, um NDA, que é um acordo de confidencialidade. Tipo um protocolo que o estado quer receber a Amazon e tal. E passou para cada um dos secretários, para cada um da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de cada estado. Falou assim, olha, vocês têm 30 dias para me dar esse documento assinado pelo governador. Então, a gente, um dia, estava com o secretário Fernando Passaro. O governador ia viajar, o secretário, não, você está ficando doido. Foi no aeroporto, pegou o carro, foi a 300 por hora, saída administrativa, para o aeroporto de Confins. Explicou para o governador, o governador assinou, te apresentou para a Amazon. Essa é a história da Amazon em Minas Gerais. Foi o primeiro estado. Porra, o cara nem mesmo, não tem como o cara não vir. O cara ali, ali. Eu acho que deve ter até hoje estado tentando colher a assinatura do governador. Passa pela controladoria, pela não sei o que, pela advocacia geral, e o T não flui. Entendeu? Então, assim, o dinamismo do secretário de Desenvolvimento Econômico, a nossa agência de investimento, e com o governador dando todo esse suporte, a Amazon veio. Não tem como falar não, cara. Porque a partir disso, a Amazon sentou na mesa, começou a negociação. Tipo assim, terreno, onde que eu vou colocar, e os municípios oferecem as melhores condições, etc. Entra na competição interna do próprio estado, entre municípios, enfim. O PS já está na rede, já. Essa é a história da Amazon. E eles foram para o Betim, né? Isso, eles foram para o Betim. A história do Mercado Livre é um pouco mais triste. Teve um final feliz, mas é um pouco mais triste. Essa história é de doer. Essa é legal. Eu sou servidor de carreira, formei na Fundação João Pinheiro. Estou no estado há mais de 10 anos, entre estágio, assessoria, enfim. O secretário, Fernando Passalho, também é de carreira, não da Fundação João Pinheiro, ele é da Secretaria de Fazenda. E já em 2016, 17, foi em 2017, eu já estava trabalhando com o atual secretário. Ele era superintendente, eu era o diretor de área. Por um milagre, em 2017, na antiga gestão. Por uma coincidência, assim, que eu não sei de onde os caras surgiram, a diretoria do Mercado Livre entra na cidade administrativa. A gente está chegando aqui em Belo Horizonte, passando aqui. Não sei para quem conhece Belo Horizonte, o aeroporto, ele fica mais afastado, fica em confins. E para chegar na cidade, a gente passa em frente à cidade administrativa, que é o local onde os órgãos de estado ficam. É meio que o meio do caminho, né? É o meio do caminho, isso. Da cidade e aeroporto. Aí, o pessoal parou. Falei assim, ah, quero conversar aqui com o pessoal do desenvolvimento econômico para saber como é que faz, porque eu quero instalar aqui um centro de distribuição revolucionário. Aí, na época, o atual subsecretário, ele falou assim, ah, Fernando, Douglas, recebe o pessoal aí e tal. Aí, eles passaram um projeto para a gente. A gente, caralho, velho, que puta, não, tem que ser Minas. Vem para cá e tal. E, às vezes, a gente está falando de diretor de Mercado Livre, CEO, os PICA. A gente, ah, não, vamos levar para a nossa agência de investimento do estado de Minas Gerais, que é quem vai fazer a tratativa, o trato fino. Era um andar embaixo, a gente levou. A gente levou. A gente levou. Os responsáveis pela tração de investimento, na época, do estado. Eu e o atual secretário, que era o superintendente, na época, sentado, como a gente está aqui. Eufórico, né? Eufórico, a gente estava eufórico. Vamos lá. Vamos, vamos. Olha aqui. É gol de placa, né? Aí, o pessoal do Mercado Livre começou a falar do projeto. A pessoa, eu não vou citar o nome, a pessoa, eu falo assim. Não interessa, não. Vocês vão gerar aqui 10 empregos, 20 empregos. Como assim? Me faltou e pegou. Caralho, velho. Que medo. Eu e o secretário Fernando, a gente... Eu não entendi. Eu não entendi, eu não, cara. Quase se jogando do prédio. Você não está acreditando. Aí, o cara abriu e falou assim. Não. Acho que você não entendeu muito bem. Não entendeu nada. Na inauguração, são mil empregos diretos. Mentira. Tudo mecanizado. Não interessa, não. Vai ser 30, 40. Cara, é assim... E dispensou. E dispensou. Não, sério? Sério. Isso morreu nesse instante. Morreu? Morreu, mas ressuscitou. Porque mudou de gestão e tudo, etc. Você já sabia dessa parada. A gente tinha os telefones. O Mercado Livre começou a negociação com outros estados. A gente, opa, 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 opa. O Indy foi lá, o secretário foi lá. 2019, você pegou e foi atrás e... O secretário, junto com o Thiago Toscano, que era o presidente do Indy, hoje da Codenjo, João Paulo, que hoje é o atual presidente da Invest Minas, foram lá. Não, pá, fizeram bem bolado. Revolucionaram ainda, inclusive, o tipo de tratativa que a solução que o Mercado Livre queria não era juridicamente a ideal para o Estado. O Estado de Minas desenvolveu uma metodologia que foi... Praia. Que foi, assim, que os caras... Pô, isso para a gente é bom. Mas espera aí. Deixa eu só te interromper na metade aqui. Essa galera que foi atrás depois, elas já sabiam dessa história? Não, aí foi... Que você... Das quatro pessoas que negou, elas já sabiam disso ou não? Não, eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas? As mesmas pessoas do Mercado Livre que... Fizeram a primeira tentativa. Fizeram a primeira tentativa. Isso foi quanto tempo depois? Ai, três anos, dois anos. Dois anos? Dois anos, três anos. Eu não sei se foi em 2016, 2017, 2018, enfim. Mas aconteceu isso. Então, o gestor público é capaz de expulsar, literalmente, investimentos do Estado. E ninguém fica sabendo. E ninguém fica sabendo. Se faz isso com o Mercado Livre... Mas que loucura. Imagina o que eu não faço com o padeiro.